Sim, na hora que eu soube da notícia eu fiquei muito feliz e eu sabia que eu estava preparado, que eu podia dar conta do recado e como você disse, por ser uma partida tão importante para o clube, que a gente vinha de duas derrotas e era uma partida de extrema importância para a gente, então fiquei feliz por ter ajudado meus companheiros a conseguir esse resultado positivo, para a gente poder pegar essa confiança e poder embalar no campeonato e é uma partida que por mais que a gente esteja preparado por estar muito tempo sem atuar, querendo ou não dar um fiozinho na barriga, mas foi coisa rápida, até pegar a primeira bola e deu tudo certo. Boa tarde João, primeiramente parabéns pela vitória na noite de ontem, gostaria de saber João, se em algum momento as três lesões, as três alterações atrapalharam o Tiller de Campo, tanto emocionalmente como taticamente na partida, mesmo com a vitória. Boa tarde, muito obrigado. Então, não chegou a atrapalhar, mas é uma coisa que, tipo, se ter uma substituição por lesão é complicado, né, no meio da partida. Você pode, tipo, pensando, até o professor pensando que vai fazer alguma troca por alguma posição por tática, mas, infelizmente, essas lesões, pelo que eu vi, não são tão graves, mas pelo resultado, por tudo, não atrapalhou, não. Deus só incentivou ainda mais para a gente ter garra e brigar até o final para conseguir esse resultado positivo. Ô João, você, inclusive, entrou no lugar do Tiago Cardoso, que também vem sentindo aí, apesar de que ele foi relacionado, ele estava lá, mas ele também vem sentindo dores aí há alguns dias e você teve a oportunidade de entrar. Vou tentar achar um jeito mais, de repente, correto de fazer essa pergunta para você, mas é porque a lesão, ela sacrifica, né, às vezes um esquema tático, um pensamento do técnico e, ao mesmo tempo, ela dá a oportunidade de outra pessoa entrar, que foi o que aconteceu contigo aí nessa partida. Como olhar para uma situação assim, da lesão? Existe o lado ruim, mas, no teu caso, teve o lado bom da oportunidade? Sim, é... Se for ver, por um lado é extremamente ruim, porque é um companheiro seu que está ali, que está sofrendo com a lesão. E, por outro lado, é um lado que, não sei se, infelizmente, é o que dá a oportunidade para a gente e, querendo ou não, se seja por expulsão ou por lesão, a gente tem que ter preparado sempre, para sempre que tiver essa oportunidade, estar podendo agarrá-la da melhor maneira possível, que eu acho que foi o que aconteceu ontem. Infelizmente, teve essa... O Thiago estava sentindo, o professor optou por eu começar como titular e pude ser feliz a gente da equipe e a gente está conseguindo essa vitória. No futebol, João, dentro do grupo, há uma lealdade muito grande na disputa por posições. Jogadores da mesma posição, evidentemente, que brigam, porque todo mundo quer jogar. Mas com um absoluto respeito. Então, respeitosamente, o Neneca jogou 83 partidas, às vezes até machucado e a gente sem saber, para não dar brecha para você. O Thiago deu. Pela ordem lógica das coisas, ele deve aguardar agora a oportunidade dele? Então, como você falou, Neneca fez 83 partidas, pode ser que tivesse machucado ou doente, sei lá, e não me deu essa brecha. Tive essa oportunidade de ontem e eu espero dar sequência no meu trabalho. Mas isso é uma opção do professor, do Léo, ele que vai escolher quem vai participar da próxima partida. Se ele optar por mim, vou estar preparado e trabalhando como sempre trabalhei. Se ele achar que é melhor eu esperar outra oportunidade, vou continuar trabalhando e respeitando o Thiago também, como sempre eu fiz. E se ele optar pelo Thiago, o Botafogo vai estar bem servido no gol também. João, próxima partida contra a Ferroviária, duas derrotas, perdão, dois empates e uma derrota na competição. Você espera uma partida mais tranquila lá na Lagoa, com esse respeito? Não, não. Vai ser uma partida muito difícil. Até porque vamos estar jogando fora de casa e eles precisam do resultado também, como a gente precisa. Então, acho que vai ser um jogo bem difícil, um jogo complicado, que vai ser decidido nos detalhes. Então, a gente tem que trabalhar esses quatro dias que a gente tem aí para errar o mínimo possível para estar podendo sair de lá com a vitória, que é o que nos interessa. Se não conseguir a vitória, pelo menos um empate. Luiz. Vou te fazer mais uma pergunta sobre essa situação de lesão e aí da minha parte eu encerro também. Você, como goleiro, está num ponto privilegiado onde você consegue observar todo o jogo, tanto o seu time quanto o adversário, posicionamento. E ontem, eu acho que você teve dificuldade, que eu falo assim, você foi ameaçado talvez em duas ocasiões e teve o pênalti, mas o Novo Horizonte não criou tanto assim, não ameaçou tanto assim a defesa do Botafogo. Partindo desse princípio, o que você conseguiu observar no Botafogo após as mudanças todas de ordem ali, de lesão, até que ponto isso pode ter prejudicado alguma coisa e o quanto isso ajudou o Botafogo? Não, na partida de ontem, como você falou, o ponto forte da equipe deles era o contra-ataque que é a bola parada e eu acho que no contra-ataque a gente conseguiu evitar isso na parte do segundo tempo, erramos menos passes, então foi uma coisa que ajudou bastante. Sofremos um pouco com as bolas paradas também, fizemos bastante falta, isso a gente comentou antes da partida, que era o ponto forte deles e pra gente evitar fazer falta perto da área. Sofremos um pouco com isso, mas conseguimos ao longo da partida ir acertando isso. E o esquema tático, como eu falei, as lesões não foram uma parte que complicou, porque todo mundo que está ali está trabalhando honestamente, está preparado para a partida e eu tenho certeza que quem for substituir, quem está machucado agora vai substituir em alto nível, que não vai ter nenhuma, vai só evoluir o time só. João, as duas primeiras partidas, com derrota, trouxeram um cenário que o Botafogo precisava vencer o Novo Horizonteiro em casa, para poder se equilibrar no campeonato e buscar uma pontuação para ficar ali entre os dois primeiros. A vitória veio, mas há necessidade da manutenção dessa posição que o Botafogo está. E para fazer essa manutenção, o campeonato do Botafogo é contra a Ferroviária, é contra Ituano, é contra Mirassol, Red Bull, enfim. Esse jogo contra a Ferroviária, é importante a vitória também. Vocês se sentem, de alguma forma, pressionados pela própria circunstância, obrigados a vencer ou a pelo menos não perder lá? Não, a gente tem, a gente sente essa obrigação de ganhar, mas sabemos que do outro lado tem um adversário que trabalha também, igual a gente, e sabemos o quanto vai ser difícil esse jogo na segunda-feira lá em Araraquara. Então, e como você disse, nosso campeonato é aqui, contra a Ferroviária, Novo Horizonteiro, e a gente tem que perder o menos ponto possível para essas equipes. Então, como eu falei, se não for possível ganhar, pelo menos ter um empate fora de casa, porque eu acho que dentro de casa a nossa obrigação é ganhar. Dentro de casa temos que ter os três pontos, e fora de casa, se não der para trazer os três, está trazendo pelo menos um ponto. Dentro de casa